Eu não sei se você vai concordar comigo, mas para mim, um dos piores sentimentos é o da culpa. Segundo M.L. Vasconcelos, a culpa é uma resposta pessoal emitida em função de uma falha própria ou de outra. O sentimento de culpa é o sofrimento obtido após a reavaliação de um comportamento passado tido como reprovável por si mesmo. Do ponto de vista psicoanalítico, a base para esse sentimento é a frustração causada pela distância entre o que não fomos e a imagem criada daquilo que achávamos que deveríamos ter sido. Acredito que dois fatores fazem com que nós tenhamos mais propensão a este sentimento. O fato de sermos mulheres e de sermos mães. A preocupação com tudo o que nos cerca já vem impregnada em nós. E mesmo se você ainda não tiver filhos, o instinto materno já vem fixado em você. Queremos dar conta de tudo, saber de tudo, fazer de tudo. E muitas vezes quando alinhamos esse querer com a realidade que vemos à nossa volta, vemos que de alguma forma falhamos. À medida que eu compreendo que não sou e que jamais serei perfeita, eu vou tirando um peso muito grande de minhas costas. E quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu luto constantemente contra esse traço de personalidade que é o perfeccionismo. Sim, o perfeccionismo pode virar um defeito. Nem sempre o perfeccionismo é algo ruim. Ele também faz com que você busque sempre dar e ser o melhor em tudo que se propõe a fazer. Mas uma coisa é você tentar ser melhor e buscar dar o seu melhor para fazer determinada coisa e conseguir ver frutos naquilo. E outra coisa é você já querer que tudo saia perfeitamente perfeito, sem absolutamente nada fora do lugar e seguir um padrão de exigência altíssimo, acompanhado da cobrança exagerada e da autocrítica desmedida. Todos nós devemos buscar ser melhores no que vamos fazer e eu sempre falo isso aqui com vocês ao longo dos anos que estamos juntas. Mas devemos ter consciência de que somos seres humanos e por isso limitados e falhos. Devemos buscar sempre auxílio no Senhor para que Ele esteja nos direcionando ao longo da nossa caminhada, nos diversos papéis que efetuamos, para sermos as melhores naquilo que Ele nos chamou. Mas que quando enxergarmos que somos limitadas para a perfeição e que podemos falhar, que isso não se torne um sentimento de culpa e não acabe nos aprisionando sem nos permitir mover. Quando olhamos para o nosso passado, podemos ver o quanto poderíamos ter sido melhores e isso sempre vai acontecer. E por quê? Porque nós não somos perfeitas. Poderíamos sim ter sido melhores nos nossos relacionamentos, melhores na escola, melhores no trabalho. E muitas vezes, quando vemos que falhamos como filhas, mães, esposas, noras ou amigas, chegamos a nos sentir incapazes de prosseguir. Mas não é isso que Jesus quer de mim e de você. Ele fala no livro de Mateus para irmos para Ele, para encontrarmos alívio e descanso para nossa alma. Nele encontramos perdão e vida. Deus é eterno e Ele sabe perdoar. Aqueles momentos do passado não poderão mais voltar. Não temos mais a oportunidade de fazer melhor no tempo que se foi. Mas nós temos um presente muito grande em nossas mãos. O hoje, o agora. E isso é tudo o que temos. Temos a oportunidade de fazer tudo diferente agora. Sermos melhores servos de Deus, melhores esposas, melhores mães, melhores filhas, melhores noras, melhores amigas, melhores pessoas. Devemos agora buscar oferecer o nosso melhor para aquilo que insiste nos culpar de não termos sido boas o suficiente no passado. E buscar também sermos livres para não ficarmos presos a um tempo que não tem mais volta. Na Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Devemos nos afastar desse sentimento de culpa, pois Deus, sim, Ele quer nos dar uma nova vida. Então, se achamos que poderíamos ter sido melhores e não fomos, se achamos que perdemos tempo de curtir nossos pais, filhos, família, e achamos que não fomos boas o suficiente em determinada época, que possamos contar isso para Jesus. Pedir perdão por não termos aproveitado aquele tempo e pedir a Ele que nos ajude para prosseguirmos hoje da maneira mais parecida com Ele. Antes que esse tempo também se vá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti